O que é aquilo? É um pardal. O que é aquilo? Eu já disse pai, é um pardal. O que é aquilo? Um pardal pai, um pardal. É um pardal. O que é aquilo? Por que está fazendo isso? Eu já disse várias vezes, isso é um pardal. Não consegue entender? Aonde vai? Em voz alta. Hoje meu filho caçula, que há uns dias completou três anos, estava sentado comigo no parque, quando um pardal pousou na nossa frente. Meu filho me perguntou vinte e uma vezes o que era aquilo, e eu respondi as vinte e uma vezes que era um pardal. Eu o abracei todas as vezes que ele repetiu a pergunta, vez após vez, sem ficar bravo, sentindo carinho pelo meu inocente garotinho.